Eu sou o portavoz Pentel, Superintendente-Chefe, Arnaldo Araújo, para a jornalista Cira, sexta semana. Eu sou a conferência da imprensa e a quarta-feira do Pentel que colhe dele. Eu sou o Arnaldo Araújo, cidadão indonesa, Nansanul Resintolo, Tardã, Parthambarro, Jonson, Minamaran. Então, a lorantagem vai ser a área do Cusinian. É dia 27 de janeiro de 2021, horas 13 e 15 minutos. E a área do Bairro Cabo-Lubo, Aldeia Citrana, Sul-Cubeneufe, Sul-Região Nítibe, Réuá. E acontece a situação em balo. Eu tenho a colega Cira-Ruxi, Tantara Nacional Indonésia, TNI, e a detenção de fronteiras do Pagón-Lubo, em Porto-Sinai, foram a grata-feira do Pagón-Lubo, e a entretenção de para o Pagón-Lubo, e o psoe do Pagón and Arnaldo Araújo, em Porto-Lubo, e a região do Pagón, e a colabora do Pagón-Lubo, Depois, eu tenho comandante de policia do município de Oikusi, a esquadra citrana, e eu tenho comandante de policia do município de Oikusi, a esquadra citrana, e eu tenho comandante de policia do município de Oikusi.